Olá amigos do Barrinha Fechada. Tudo bem? Os melhores momentos da Greia está voltando com o resumão do Nordestão pra vocês. Sentem a bunda na cadeira. Que tem gol pra caralho. Começamos com esporte e joazeirense na ilha do Retiro em Recife. O time baiano voltou pra terra do Nosso Senhor do Bom Fim com 5 gols no saco. Puta que pariu. Vai contando aí. Pênalti pra o esporte. Fábio é derrubado por um zerruela do joazeirense dentro da área. Ronaldo Alves cobra e fatura. Esporte 1 a 0. Everton Felipe cobra uma falta e outro donzelo do joazeirense coloca a mão. Se fudeu de novo. Pênalti pro esporte outra vez. E adivinha quem vai cobrar? Ele mesmo. André Olinderbir. Aquele da balada. Esporte 2 a 0. Outra cagada do joazeirense. Patrick jogador do time baiano é expulso. Agora é que fudeu tudo mesmo. Terceiro gol do esporte. Rogério cruza na área e André cabeceia. A bola bate na trave e no rebote ele coloca pra dentro do gol. E eu não falo mais nada. Um pa balada. Um pa balada. Um pa balada. Um pa balada. Rogério recebe um lançamento no meio da área do joazeirense. Ajeita e de virada chuta pra o fundo das redes do time baiano. Esporte 4 a 0. Quinto gol do esporte pra arrombar de vez o time da Bahia. Rogério de novo. Ele entra na área e bate cruzado. Esporte 5. Juazeirense 0. Na arena Castelão. No Ceará. O Fortaleza recebeu o autos do Piauí. O tricolor parte pra cima e a bola vai na trave e o tabacudo do jogador piauiense faz pênalti. Confere aí no replay. Lúcio Flávio do Fortaleza. Cobrou e marcou. Fortaleza 1. Alto da Compadecida 0. O time do autos chegou ao empate. Bola levantada na área e Joelson testa pra dentro do gol. Placar final. Fortaleza 1. Altos da Compadecida 0. Não sei. Só sei que foi assim. Em Sergipe. No estádio Eteovino Mendonça o Itabaiana venceu a cartilha do ABC. Por 2 a 1. O Itabaiana abre o placar. Paulinho Macaíba cruza e o Tabaréu zagueiro do ABC fica só olhando. Diego Neves do time de Sergipe faz 1 a 0. O Itabaiana faz o segundo gol. André Beleza depois do passe de Daniel. Marca 2 a 0 Itabaiana. A sopa de letrinhas desconta. Romano cruza na área e Genival marca de cabeça. Placar final. Itabaiana 2. ABC 1. Em Alagoas no estádio Rei Pelé. Mais uma sopa de letrinhas. Puta merda. CSA e CRB fizeram o clássico alagoano. Escanteio pra o CSA. A bola é rebatida na área pelo CRB e no rebote fica com Thiago Potiguar que marca o único gol da partida. Placar final CSA 1. CRB 0. No estádio Lidolfo Monteiro. No Piauí. Jogaram o River genérico contra o colorido Sampaio Correia. Os coloridos queriam dar uma de esperto. Cobram o escanteio e o escroto do jogador Otávio. Colocou a mão na bola. Ei seu mamé. Não é handebol. É futebol. Pra acabar de fuder os camisas de Abadá. O zagueiro colorido faz uma tremenda bosta. E Tete. Do Rível. Dá um drible do caralho no zagueiro dos camisas carnavalescas. Onde o goleiro foi junto. E faz o único gol da partida. River genérico 1. Sampaio Correia 0. No estádio Castelão do Maranhão. O time do Bahia não tomou conhecimento do Motoclube. E enfiou o 4 a 0 nos maranhenses. O primeiro gol saiu no cruzamento do armeiro para o Hernani Brocador. Que não perdoou e cabeceou para o fundo das redes. Bahia 1 a 0. Segundo gol. Errou na saída de bola do Motoclube. Regi aproveitou a cagada do time do Maranhão e faturou. Bahia 2 a 0. Terceiro gol. A Leone dá um passe para o Brocador que chega na área antes do goleiro do Moto e bota para o fundo das redes. Bahia 3 a 0. E para atropelar de vez o time do Maranhão. O Bahia faz o quarto. João Paulo passa para Regis que ajeita e faz um puta gol. Final. Motoclube 0. Bahia 4. Clássico Pernambucano entre Náutico e Santa Cruz na Arena Pernambuco. Cobrança de escanteio para o time do Náutico e os 4 Tabacudos do Santa ficam olhando Nirley e cabecear. Náutico 1 a 0. Placar final. No estádio Amigão na Paraíba sem a porra das imagens. O campinense bateu no Uniclinic. Que apanha pra caralho. O time paraibano goleou por 4 a 0. Ficando na liderança da chave A no estádio do Barradão. O Vitória da Bahia recebeu o Botafogo da Paraíba. Logo aos 6 minutos do primeiro tempo o pênalti pro Vitória. André Lima do Vitória cobra e Michel Alves do Botafogo pega. 16 minutos. Alan Costa faz 1 a 0 pro Vitória depois da asneira da zaga dos paraibanos. 45 minutos. Outro pênalti pro Vitória. Patrick cobra e carimba a trave. Puta merda. Pé torto do cacete. Não houve mudança no placar. Final. Vitória 1. Botafogo da Paraíba 0. Arena das Dunas. Rio Grande do Norte. O América de Natal recebeu o Sergipe e tomou o Noiti. O primeiro gol do Sergipe veio de uma cobrança de lateral. O zagueiro Paulão deu uma furada a filho da puta. Iago marcou pro Sergipanos. 1 a 0. Olha só. É pra se fuder. Outra cagada da zaga americana. Bola enfiada no meio dos dois idiotas zagueiros do América. Calisson do Sergipe aproveita e mata o jogo de vez. Placar final. América de Natal 0. Sergipe 2. Se gostou do vídeo dá um like aí. Se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Até a próxima greia. Fui.